Nielsa era aquele tipo de pessoa iluminada. Conheci ele como aluno de graduação, sempre foi uma pessoa dedicada e de destaque dentro da engenharia química. Depois ele retornou como professor nosso, fiz parte do concurso dele também, um excelente profissional. Vai deixar muita saudade. Vai com Deus, meu amigo, que o Papai do Céu te chamou. Espero que a família consiga superar, Deus vai estar abençoando vocês. Legenda Adriana Zanotto